Sete cortes, seco essa canção. O sete do tempo querendo pausar, a tela entornada em azul. O filme não quer afinar, mas sobra cinema dentro de mim. Sempre que acendem a luz, eu quero apagar. Invento um motivo, cubro a fita do negativo. Hora de acordar no meu fitar. Hora de acordar pro cinema começar.